Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Thais, o Diego não está aqui hoje porque ele está trabalhando, então eu vou lá buscar mais uma surpresa, uma coisinha assim para a gente colocar no carro, tá? Que é para o nosso projeto. Fica aí que eu já mostro. Até já! Tchau, tchau. 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 E aí 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 E aí